Olá pessoal, olá você que está com a gente aí no canal do Júlio Massilva, obrigado. Quero mostrar aqui o meu livro, Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Quem ainda não adquiriu, basta entrar em contato, o número está aqui embaixo, 999-05-0529. Tem também aqui agora o meu segundo livro, A Nova Televisão é Regional. Então esse aqui, olha só, gigantão aí, você pode adquirir. Lembrando que este livro aqui, Os Três Mortos e os Milagres da Fé, pode ser encontrado ali na Livraria Graúna, Livraria Cultural, Memorial da Balaiada. Já esse aqui, apenas comigo, ele ainda não foi lançado, quero fazer um lançamento agora neste meio de janeiro lá na Rede Meio Norte. E em seguida vou fazer um lançamento aqui na cidade de Caxias, convidando aí os colegas da comunicação e apresentar a obra aí para todos eles. E aí quem tiver interesse e quiser adquirir, também vai estar disponível. Muito bem, em breve, fiquei sabendo também que vai ter um livro, um e-book também, para quem gosta de online, né? Então, esse aqui, você já pode adquirir por apenas R$ 149,90. Você entra em contato comigo, 999-05-0529, vai estar aqui embaixo. Entra em contato e peça já o seu. Aqui a gente fala sobre televisão regional, regionalização, a gente fala muita coisa aí que vai refletir um pouco aí sobre a nova televisão. Qual é essa nova televisão que está vindo aí, que na realidade já está acontecendo, mas você vai compreender mais lendo o livro. Muito bem, gente, vamos falar aí sobre esse discurso do Lula, né? O discurso de posse. Muitas análises já têm surgido, eu anotei alguns pontos aqui na hora do discurso. E agora eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco do... Olhando um pouco de fora, né? Porque tem muitos que estão fazendo análise, estão olhando de dentro da bolha. Muitos que são da bolha do PT, outros que são da bolha do Bolsonaro. Mas vamos lá, Lula assumiu a presidência da República, não teve alienígena, como os bolsonaristas estavam dizendo, não teve alienígena que entrou no corpo do Lula para governar como se fosse um Bolsonaro, não teve nada disso. Foi muita mirabolância, mesmo no dia da posse, haviam alguns bolsonaristas ainda tentando dizer que não ia ter posse e tal, mas ocorreu. E o Lula, no seu discurso, ele disse o seguinte, né? Lembrando que o Lula, pela terceira vez, assume o cargo de presidente da República no Brasil. Ele fez lá o juramento, assumiu o compromisso, né? Destacou que, graças à consciência política da população, ele está de volta ao poder. E graças também a uma frente democrática, que assim ele denominou. E essa frente democrática, na visão de Lula, venceu o processo eleitoral, venceu as mentiras, as fake news, os constrangimentos que a sua população sofreu, a própria população, resistindo a tudo isso, resolveu dar a resposta nas urnas, conforme disse o Lula no discurso lá no Congresso Nacional. Também destacou a importância do sistema eleitoral brasileiro, né? Garantindo, ali na sua fala, o respaldo que foi dado. E eu costumo dizer que o Brasil vai, por muito tempo, ser grato a Alexandre de Moraes, que foi o presidente do TSE e que conduziu todo o processo eleitoral. Ele destacou a importância das urnas eletrônicas e lembrou que todos esses embates só foram possíveis graças a esse conjunto de forças, né? E ele lembrou que, há 20 anos, buscava defender os direitos sociais e que agora essa pauta, mais do que nunca, também é importante ser defendida. Ele lembrou que, olhando para o discurso que ele fez lá, quando assumiu com José Alencar, lembrou desse fato e que agora, naquele momento, a esperança venceu o medo e que agora ele diz que a esperança, o lema é esperança, mas com uma pegada de reconstrução. Aliás, está lá no slogan do próprio governo, né? Reconstrução, união, reconstrução. Em 2022, ele disse que a esperança venceu o medo, né? Como eu já destaquei aqui. Lembrando que Lula também fez uma pontuação relacionada ao que a equipe de transição também encontrou ao escarafunchar ali no processo de transição, que ocorreu de 30 de outubro até agora, finalzinho de dezembro. Ele pontuou que, por exemplo, a educação, saúde, meio ambiente, florestas, ele disse que houve uma desorganização da economia, uma... a questão de uma destruição... destruição, neste caso, das florestas, protestas, da desorganização da governança política e econômica do país, tudo isso para agradar, na visão de Lula, os rentistas. Então, a lei já dá uma cutucada nos rentistas. Ou seja, embora o Lula concilie com os rentistas, ele também está dando uma cutucada e dizendo que é hora de repartir o bolo, né? É a hora de repartir o dinheiro com a população que mais precisa das políticas públicas. Agradeceu também a deputados e senadores e ao relatório da transição. Ele lembrou também que o relatório da transição vai ser enviado com todos os números para todas as entidades sindicais, sindicatos, partidos políticos, deputados federais, deputados estaduais. Todos terão acesso, governadores, toda a população terá acesso, a imprensa, todo mundo, para que eles possam entender o desastre que foi o governo do Bolsonaro na visão do Lula. Ele lembrou o papel do STF, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União, que não se renderam e com muita paciência puderam dar essa resposta. Lembrou que atualmente, ele disse que vai fortificar ainda mais o Bolsa Família, lembrou que a importância desse colchão social que precisa ser valorizado no Brasil se dá por conta dos 33 milhões de brasileiros que estão passando fome e mais de 100 milhões se alimentando muito mal. Ele lembrou que, com relação à visão de mundo, ele quer organizar de novo a máquina pública, lembrou que é importante preservar a liberdade das pessoas, mas também as pessoas merecem viver com dignidade. Destacou a importância do direito à organização, e aí ele se refere às próprias entidades sindicais, direito à organização. Ele destacou que essa questão pregada pelo Bolsonaro da lei do mais forte, isso é barbárie, não tem nada a ver com direitos humanos. Destacou a importância da frente ampla, que impediu o retorno do autoritarismo, a qual ele não falou, em nenhum momento ele citou o nome do Bolsonaro, mas chegou a qualificar o governo de governo autoritário. Ele lembrou que a lei de acesso à informação vai ser cumprida, vai responder aos erros que foram cometidos. Eu quero até fazer uma reflexão aqui, porque em um determinado encontro com algumas pessoas, cheguei a dizer o seguinte, não basta não coadunar com aquilo que o Bolsonaro defendeu. Não basta dizer que o que o Bolsonaro fez de errado precisa ser punido. É preciso punir quem errar também nesse governo. Não adianta dizer que é importante, é o erro só do outro. Não, o erro de todo mundo deve ser olhado. Não é o erro só do adversário, é o erro de quem está dentro. Prova disso é que na época que o PT governou, está aí os escândalos. E é isso que o governo Lula tem que se precaver. Aliás, essa frente ampla deu, inclusive, a possibilidade de pessoas que se envolveram em escândalos lá no passado voltarem à cena pública. É bom que o PT fique bem esperto para não repetir os mesmos erros. O Lula prega que é o fim do ódio e que o terror vai ser enfrentado com a lei. Mas aí o Lula ainda se alimenta dessa ideia de nós contra ele. Ele está alimentando automaticamente também isso. Não deixa de fazer. Aliás, ele precisa condenar na visão... O Lula sobrevive ao longo do processo eleitoral, como sempre sobreviveu, na esteira de se contrapor ao Bolsonaro. Então, a existência do PT como força política é em contraposição ao Bolsonaro. Daí a polarização. Então, a polarização foi resultado dessa conjunção de coisas. Vamos lá. A organização do poder executivo. O Lula disse que vai buscar reorganizar o poder executivo. Buscar o desenvolvimento sustentável, reativar as obras paradas que... Ele destacou que são mais de 14 mil obras paradas. Lembrou também que vai voltar o Minha Casa Minha Vida, um novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, valorização dos bancos públicos. Destacou aí a importância do BNDES. Lembrou também de que vai acabar com a fila do INSS, que, aliás, voltou realmente com força total. Dificuldade para as pessoas se aposentarem. E o Lula quer desburocratizar isso aí, valorizar a Petrobras, valorizar as estatais. Lembrando que o governo do Bolsonaro cuidou foi de vender o que é público. Ele simplesmente destruiu a máquina pública. Legislação trabalhista. O Lula quer voltar com a legislação trabalhista, com salário digno para as pessoas, ou seja... Mas também lembrou que é importante reindustrializar o país. O Brasil tem muito potencial, que está deixando... Deixou de lado por um bom tempo, que a reindustrialização é importante. Daí a articulação com o meio digital, inovação, PPP, que é a parceria público-privada, financiamentos, principalmente na indústria do conhecimento. Gostei muito dessa fala, porque é importante atrelar o desenvolvimento da academia com o desenvolvimento do país. Ou seja, a pesquisa científica tem que estar antenada com o que o país desenvolve. Se não for assim, dificilmente um país se desenvolve. Basta olhar para os países que se desenvolvem. A academia está sempre ligada com a industrialização do país, onde a academia aponta soluções. Lembrar que o país precisa estar antenado com a transição energética, a indústria verde, desmatamento zero da Amazônia, como ele destacou. Estimular vai reaproveitamento de pastagens, em vez de desmatar mais áreas, como o próprio Bolsonaro chegou a incentivar. Também vai estimular a prosperidade na terra, plantar e colher, ou seja, vai valorizar a agricultura familiar, que, aliás, é algo que gera muito emprego. Aliás, é a agricultura familiar que bota a comida na mesa do brasileiro, não é o agronegócio. O agronegócio existe para exportação. E depois a gente compra tudo caro de novo. É importante que o Brasil volte a ter estoques regulatórios. Ele não citou isso, mas está dentro dessa política de valorização aqui. Vamos ver aqui também. Ele disse que lembrou a criação aí dos... Ele disse que não vai tolerar também a violência contra os pequenos, violência no campo. Ministro, ele destacou a importância da criação do Ministério dos Povos Originários ou Ministério dos Povos Indígenas. Então, ele disse que é preciso corrigir as injustiças contra os povos indígenas, por isso o Ministério está sendo concedido, foi a Sônia Guajajara que assumiu e ela é maranhense, né? Maranhense. Lembrando que nós temos três ministros maranhenses, Juscelino Filho, Flávio Dino e Sônia Guajajara. Temos também o Ministério da Cultura. Ele falou da importância do acesso aos bens culturais sobre negros e pardos, Ministério da Promoção da Igualdade Racial. É outra coisa importante, né? Que ele voltou a criar o Ministério para valorizar principalmente e vencer esse preconceito que só atrasa o país, né? Ministério da Mulher, fortalecer as políticas voltadas para as mulheres. Ministério de Direitos Humanos também, dizendo que é outro nome da cidadania, direitos humanos. Ministério da Justiça, que esse aqui está com Flávio Dino. Ministério da Justiça, segundo o Lula, ele vai servir para harmonizar os poderes. E daí a importância. Eu acredito que Flávio Dino será o super-ministro do atual governo do Lula. Por isso, ele já anunciou algumas coisas importantes. Revogação de decretos de acesso a armas. Ele disse que o Brasil tem que ter livros, educação e segurança. Ou seja, a arma não faz parte disso. A fé, todos precisam exercer sua fé, independente da sua religiosidade. Todos têm direito de exercer. Sobre a pandemia, ele disse que os crimes contra a população brasileira, pela omissão de quem estava à frente do Estado, que deveria ter feito alguma coisa e não fez, será punido. Também, atitude. Ele disse que o governo agiu de forma criminosa e vai pedir apuração e punição também. Solidariedade se solidarizou também com as vítimas da pandemia. Disse que vai acabar com o teto de gastos. Vai trabalhar para acabar com o teto de gastos, que limita o gasto do governo com o que realmente interessa. Então, por exemplo, se nascem crianças, o governo não pode aumentar o gasto com a assistência infantil. Por quê? Porque estabeleceram um teto para o governo só pode gastar até tanto. E o que o Lula está querendo é poder gastar mais quando houver necessidade. Então, saúde, educação, internet, escola em tempo integral, creche. Esse vai ser um foco muito importante. Valorização da educação, autonomia das universidades. Então, ele disse que o governo vai voltar a ter credibilidade, previsibilidade também, fazer o melhor, melhor do que já foi feito. Eu espero muito. Na área climática, ele destacou a importância do Ministério do Meio Ambiente. O Brasil precisa ter uma liderança no combate à fome também, à pobreza. Lembrou a importância de blocos econômicos, exemplo da Unasul, do Mercosul. O diálogo precisa ser restabelecido com os Estados Unidos, com a China, os BRICS novamente. E aí é importante o Brasil precisa dessa articulação multilateral, em vez de só um alinhamento com os Estados Unidos. Rompimento do isolamento. O Brasil ficou isolado praticamente no governo do Bolsonaro. Então, ele lembrou ainda que o Brasil é rico em aquifero, petróleo e minério, e quer compartilhar solidariamente, precisa compartilhar suas riquezas solidariamente, não com subordinação com o mundo. Gostei também dessa fala, porque não basta você se relacionar com o mundo, você tem que trazer, a partir dessa relação, tecnologia embarcada para poder fazer com que o desenvolvimento nacional aconteça. Eleição, modelo, ele destacou que o modelo democrático venceu, a disseminação da mentira perdeu, precisa ser responsabilizado. E aí é hora da mudança na legislação para criminalizar quem divulga muita mentira na internet. E esse é o melhor caminho na visão dele. Ele disse que criminalizar a política não é o caminho, na visão de Lula. Isso é barbárie. E é preciso que quem sai divulgando mentira seja punido. concordo com isso. E ele disse que destaca a esperança no povo. E finalizou com Viva a democracia, Viva o povo brasileiro. O discurso de Lula foi de 30 minutos e ele é o 39º presidente a assumir a cadeira do Executivo Nacional. Essa é um resumo, um resumo daquilo que foi a posse de Lula, um pouco da... E aí a gente observa que ele está buscando, né, tanto unificar, seja, por meio dessa frente ampla, e eu espero muito realmente que grandes áreas sejam valorizadas, educação principalmente. Para mim, uma das coisas mais acertadas que o Lula fez foi trazer o Camilo Santana e toda a expertise do Ceará para poder colocar em prática a nível federal. Então, atenção educadores, atenção gestores, atenção quem faz educação no Brasil. Pelo que eu já escutei, vou até... Deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto, deixa eu ver bem aqui. Discurso de Camilo Santana neste dia 2. Ele disse, ele lembrou que vai valorizar Camilo Santana, ministro da Educação, retomada de creches, obras paradas na área da educação serão mapeadas e retomadas, plano para melhorar a qualidade da merenda escolar no Brasil, Enem, FIES, ProUni, Ciência e Tecnologia, Autonomia das Universidades, e ele disse que vai trazer uma experiência que deu certo lá no Ceará, chamada Cientista-Chefe, que dialoga com as universidades, apresentando soluções para todas as áreas da sociedade. Ele destacou que 600 mil crianças estão fora da escola por conta da pandemia e essas pessoas serão buscadas para... Todos estarão na sala de aula com uma escola atrativa, como eles fazem no Ceará. Então, eu espero muito, estou torcendo muito que a educação ganhe centralidade nesse novo governo, porque é disso que a gente precisa. Educação, educação, mais educação e educação sempre. Então, ele lembrou, professores terão total apoio do governo e ele trouxe para comandar a Secretaria Executiva da Educação, o Isolda Sela. A Isolda simplesmente foi a governadora do Ceará até 31 de dezembro de 2022 e ele agora está trazendo. Camilo Santana foi governador por dois mandatos lá no Ceará, agora o candidato dele venceu lá no Ceará e ele está trazendo a Isolda, que faz um trabalho belíssimo na área da educação. O próprio Ivo Gomes disse que é, dessa vez, se a educação não decolar no Brasil, pode esquecer que ela não vai decolar nunca mais, porque está com a faca e o queijo na mão. Tem pessoas comprometidas, tem pessoas que sabem do assunto e é hora, passou da hora da educação se tornar prioridade no Brasil. E estou torcendo bastante, boa sorte aí ao novo governo. E é isso, gente. Esse foi um breve resumo aí do que foi o discurso do Lula de posse. A gente volta aí a qualquer momento com outras informações aqui no canal do Júlio Massil. Valeu! Tchau!